Se você está em busca de um celular intermediário bacana, chegou no vídeo certo, porque hoje tem Galaxy A55 versus M55, os dois principais intermediários, aí custo-benefício da Samsung já chegam aí muito próximo do segmento premium e eles têm seus diferenciais, eu vou falar aqui sobre design, um é mais premium, o outro é mais resistente, será? Bom, vou falar também sobre a tela dos dois celulares, desempenho, sistema, a bateria, que sempre foi um diferencial do Galaxy M, e câmeras, porque todo mundo quer tirar boas fotos, fazer bons vídeos, e eu vou botar eles frente a frente, já saí para tirar muitas fotos, fazer muito vídeo, e eu vou trazer a minha impressão sobre esses caras hoje. Começando agora, falando de design. Em termos de design, a linha Galaxy A sempre se diferencia, ela traz vidro no acabamento traseiro, a moldura esse ano está de alumínio, que parece aço escovado, ela tem um acabamento bem reto nas laterais, e tem aqui uma saliência para o botão de ligar, para o volume, parece até um iPhone, sendo bem sincero, mas está muito bonito. O clássico alinhamento de câmeras na parte traseira, e esse formato aqui que está bem interessante, com efeito de cores aqui, quando a luz incide nessa versão rosa, que eu achei de muito, muito bom gosto, e gostei demais, o design dele não parece de intermediário, e a Samsung mandou muito bem, trazendo gavetinho aqui para dois chips, um deles para cartão micro SD, então você pode expandir aqui o armazenamento, também tem USB-C, tem som estéreo aqui, com duas possibilidades de saída, está bem interessante esse telefone. A solução da Galaxy M é bem diferente, nós temos plástico no acabamento, ele é mais fino, mais leve, a moldura lateral também é plástico, então ele é todo de plástico aqui, e a gente não tem nenhum tipo de proteção aqui, para evitar riscos, quedas, enquanto no Galaxy A55, a gente tem o Gorilla Glass Victus, tanto no vidro de trás, quanto na tela, isso tudo somado também a proteção IP67, que é uma combinação aí, que protege em até meia hora, em um metro de profundidade, contra água e também contra poeira, e aqui não, aqui não temos nada, então se considerarmos tudo, temos um telefone mais leve, mais fino no M55, mas com design mais premium e mais bem acabado, mais proteção contra riscos, quedas, e até para você mergulhar na piscina ou tomar um banho, por sua conta em risco, claro, você tem isso no Galaxy A55, então eu gostei mais do design e das funcionalidades que a Samsung trouxe no segmento da linha Galaxy A. Já quando o assunto é tela, o Galaxy A55 mostrou uma evolução do ano passado para cá, o A54 tinha tela de 6.4 polegadas, esse cara aqui está vindo com 6.6 polegadas, ou seja, ficou muito próximo do M55, que são 6.7 polegadas, ambos usam a mesma tecnologia Super AMOLED, que é uma espécie de OLED, que a Samsung adota, com contraste infinito, com bom brilho, porque ambos têm brilho de mil nits, pelo menos no modo outdoor, e tem na área interna um brilho mais ou menos de 550 nits. Excelente brilho para consumir conteúdo multimídia, e quando você vai para a rua, um brilho que briga com o sol, e você consegue usar sem perder informação, então está tudo certo aí. Para você assistir Netflix, Prime Video, além de ter essa questão do brilho, do contraste, você tem aqui o HDR10+, que é o HDR dinâmico da Samsung, então eles viram bons celulares para consumir conteúdo. Em termos de tamanho aqui de tela, a gente também pode falar da proporção tela-corpo, que é mais ou menos 85%. Apesar das bordas ainda não serem super finas, eu noto que a borda do M55 parece ser meio milímetro menor do que a do A55, que é um celular mais premium, mas que traz borda um pouco mais grossa. Ao menos visualmente é isso. Claro que a gente também tem o frame aqui de alumínio, que dá uma percepção diferente do acabamento em plástico aqui. De qualquer forma, é mais ou menos isso. Uma proporção também de 20 por 9 aqui, resolução Full HD estendido, com uma densidade de pixel mais ou menos na casa dos 385 a 400 pixel por polegada. Isso tudo dito, são duas telas que se aproximam mais em termos de tecnologias e aí features do segmento premium. Eu gosto bastante das duas telas. Acho que as bordas poderiam diminuir um pouco mais, mas isso provavelmente encareceria o produto. Então, são dois modelos muito legais. O M55 tem uma leve vantagem aqui, porque a borda é um pouquinho mais fina, o tamanho é um pouco maior. Se você gosta de tela grande, com certeza o M55 acaba tendo esse diferencial. Já quando o assunto é desempenho, aqui nós temos grandes diferenças. Para começar, eu tenho aqui em mãos o A55. Esse celular traz aqui no coração dele o Exynos 1480, um chip que foi lançado mês passado, em março. É um chip que traz quatro núcleos de desempenho a 2.7 GHz e quatro de eficiência energética, modo economia, a 2 GHz. É um chip novo que a Samsung está trazendo, litografia de 4 nanômetros, e que tem uma parceria com a AMD para desenvolver aqui a Xclipsy 530, a GPU que tem dentro dele. Ele tem um diferencial de trazer arquitetura RDNA, Então, para games, é muito interessante. Ele dá um salto aí de quase 30% em relação ao Exynos 1380 do ano passado, e ele também se sai melhor que o Adreno 644 desse carinha aqui. Já aqui, com o M55, a gente tem o Snapdragon 7 Gen 1. Esse chip foi lançado, pessoal, em março de 2022. Já tem dois anos. Na época, já chegou em quatro nanômetros, ou seja, os dois têm a mesma litografia. Também é um chip muito bacana, que tem uma configuração de núcleos diferente. É um núcleo Prime, 3 de desempenho, e 4 de eficiência energética. É um chip muito bom, que ainda traz uma boa eficiência energética, junto com a bateria dele aqui, para entregar várias horas, e também é um chip que traz uma fluidez muito legal. Mas ele está um pouco atrás do Exynos 1480, ou seja, quase 20% de diferença. Então, o Galaxy A aposta no chip de casa, o chip feito pela Samsung, trazendo um chip mais moderno, e que traz um pouco mais de desempenho. Já a linha Galaxy M, aposta num chip que a galera gosta mais, que é da Qualcomm, as pessoas têm certa resistência com o Exynos. Então, aquela coisa, se você tem um certo receio do Exynos, você pode ir de M55 com Snapdragon 7 Gen 1. Se você quer um chip mais moderno, e quer um chip que foi feito em parceria com a AMD, na parte de GPU, você tem o Galaxy A55. Duas soluções, sendo que ambos rodam muito bem o Android 14, com a One UI 6.1 que tem aqui dentro. O que não tem é o Galaxy AI, que ainda não chegou nessas linhas, e só está na linha Premium, tanto na linha Galaxy S, quanto agora no Flip 5 e no Fold 5, as soluções de AI, aí como tradução em tempo real, com a possibilidade de editar uma foto e tirar um fundo, várias possibilidades que usam inteligência artificial, e que chegaram na linha S24, ainda não chegaram aqui, mas devem chegar. Então, se você busca um chip com bom desempenho, eu já expliquei as vantagens, eu pessoalmente prefiro o A55, achei que a solução é bem bacana. Testei aqui Genshin Impact, testei também o COD Mobile, e nos dois, ambos os celulares mandaram muito bem. Não é porque esse aqui tem um pouco menos de desempenho, que ele vai te deixar na mão. Você vai conseguir só um pouco mais de FPS aqui nos jogos, tirando isso, o sistema de ambos está bem fluido. Então, A55 na minha opinião, mas ambos são bons produtos. E quando o assunto é bateria, a gente sempre começa pela linha Galaxy M. Esse celular aqui já chegou a ter 7 mil miliamperes de bateria. Obviamente não esse, mas outros modelos dessa linha. O ano passado, o M54 trazia 6 mil miliamperes de bateria, e esse ano caiu para 5 mil. Samsung diminuiu um pouco a bateria, para poder fazer um celular leve e compacto, e aproveitando que o chip que tem aqui dentro, tem uma boa eficiência energética. Então, a gente continua tendo uma ótima autonomia. É celular que vai dar mais de um dia fora da tomada, mas acaba que perde um pouco o charme da linha Galaxy M, que era, eu quero mais bateria, eu vou de Galaxy M. Para compensar isso, a Samsung trouxe aqui suporte a carregamento de até 45 watts. Porém, na caixa vem um carregador de 15 watts. Então, se você quer carregar com 45 watts, vai precisar comprar um carregador da Samsung, ou de terceiros, à parte. Falando um pouco do Galaxy A55, aqui também são 5 mil miliamperes de bateria, o carregador que vem na caixa também é o de 15 watts, então você tem, basicamente, o mesmo tempo de carregamento, se você usar o carregador padrão. Porém, se você usar um carregador rápido, esse cara só chega em 25 watts. Então, o Galaxy M55 ainda carrega mais rápido que o A55, apesar de ambos terem a mesma bateria. Então, nesse quesito, eu ainda acho que o M55 está um pouquinho à frente, apesar que eu gostaria de continuar vendo mais bateria na linha Galaxy M, do que na linha Galaxy A, que sempre foi o diferencial dessa linha. Já na categoria mais aguardada por muita gente, câmeras, a gente teve um downgrade aqui no M55. Ano passado, esse celular trazia um kit de três câmeras, como esse. A diferença é que a principal aqui é a de 108 megapixel, agora é de 50. Então, o que a Samsung fez aqui, foi botar um sensor muito próximo do A55 aqui dentro, e continua mantendo aqui a grande angular de 8, e a macro de 2, que é uma câmera que eu não gosto pessoalmente, 2 megapixel em macro, é uma câmera que deixa muito a desejar. Já no A55, a gente continua tendo uma câmera principal de 50 megapixel, abertura f1.8, estabilização óptica de imagem, que está nos dois, na câmera principal, e a gente tem uma grande angular de 12, ali é a de 8, então a gente já tem uma grande angular com mais megapixel aqui. A macro desse carinha aqui, também é de 5 megapixel, contra 2 no M55. Então, a gente já tem uma vantagem aí. A desvantagem está na frente, se bem que na prática, eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Aqui no M55, a gente tem uma selfie aqui na frente, de 50 megapixel, já no A55, são só 32 megapixel. Na verdade, o que a gente tem na prática, são dois celulares que funcionam muito bem de dia, só que o A55 consegue trazer cores mais vibrantes, cores mais saturadas. Conforme vocês estão vendo nas fotos de comparação aqui, o A55, ele consegue criar aquelas cores mais instagramáveis, que as pessoas gostam mais. A configuração do M55, ela puxa para cores mais neutras, para cores que não são tão quentes, e isso desagrada muita gente. Em muitos aspectos, fotografando com o A55, eu consegui ter um alcance dinâmico muito maior, mais equilibrado também. As áreas de altas luzes e as áreas de sombra, estão mais equilibradas. Não tem áreas de alta luz estourando, enquanto a área de sombra não mostra detalhes. Olha essa foto desse mural com os prédios de fundo, por exemplo. Exemplifica justamente isso. Aqui no M55, você vê que tem um ponto estourado, onde ele perde a informação, ele só mostra uma área bem branca, e nas áreas de sombra, ali perto do lixeiro, elas estão muito escuras, e não dá para ver detalhes. Já no A55, você consegue ver um mural muito melhor exposto, e você consegue ver mais detalhes ali. De uma forma geral, a foto do A55 está mais equilibrada, e a qualidade está melhor. Então, o balanço de branco está mais legal, em vários aspectos, você vê vantagem nela. Eu também gosto um pouco mais da variação aí, entre as possibilidades de lente. Você com a câmera principal, as duas câmeras principais, tem duas vezes de zoom, que é um crop do sensor principal. Basicamente, é a mesma ideia aqui. Só que eu consigo ver resultados um pouco mais satisfatórios no A55. Então, ele me agradou mais, em termos de fotografia. Olha essa foto aqui do barco, por exemplo. Primeiro eu tinha uma grande-angular, depois uma vez, depois duas vezes, que é esse crop do sensor principal. A grande-angular dele também trabalha melhor. Não só ela tem 4 megapixels a mais, como se olhando essa foto mais aberta, o trabalho do balanço de branco, as cores do céu, ficam mais interessantes. E isso dá um resultado melhor nas fotografias, as pessoas vão curtir mais. Às vezes, parece um pouco artificial. É como o celular estopo de linha da Samsung, às vezes fazem isso também. Saturam demais, uma coisa que você está vendo diferente. Mas as pessoas gostam, a Samsung usa, e está tudo certo. Tem perfil para cada uso. Olha esse mural que vocês estão vendo. Essa foto que tem um mural no primeiro plano, uma árvore logo do lado, e um prédio no fundo. Notem a diferença nas cores do céu, na árvore. A árvore mesmo, ela está muito mais verde, mais exposta aqui no A55, trazendo mais detalhes. Já no M55, ela ficou muito escura. Até as plantinhas aqui na frente do mural estão mais, muito melhor expostos, estão mais verde, mais agradável. Então, de uma forma geral, as cores vêm mais equilibradas no A55, quando comparado com o M55. Mas se de dia já tem uma certa diferença, na minha opinião, a favor do Galaxy A55, a noite isso ainda fica maior. Notem essa foto aqui desse prédio e o camaleão ali. É um prédio histórico, que está meio abandonado, perto da minha casa. E esse camaleão fica muito, as cores ficam muito melhores, muito mais nitidez na foto. O Galaxy A55 consegue expor melhor, consegue captar mais luz e consegue entregar os pixels mais nítidos. Você tem mais nitidez aqui na imagem e você tem também menos ruído. A imagem fica mais agradável. O M55 as cores ficavam mais lavadas, ficou meio sem graça. E isso acompanha muitos estágios dos meus testes nas fotos noturnas. Então, várias fotos que eu tirei aqui à noite, ela mostrou o mesmo padrão. Olha a da placa aqui de 40 km por hora. Mais uma vez, as cores ficavam muito mais vibrantes no A55 que no M55, apesar que, de novo, as cores do M55 não estão tão erradas. Mas fica mais agradável aqui nesse celular. Esse arbusto também, essa planta que eu fotografei, mesma coisa. Você nota a exposição como um todo da foto está mais agradável no A55. Já o M55 deixou as áreas de baixas luzes muito escuras, sem detalhes nenhum. E nas áreas que a luz entra mais forte, você vê ela mais alta, quase estourando. E cria um ambiente meio dramático, sabe? Você tem ali os extremos e você não tem os meios tons ali, o equilíbrio da foto, da exposição. Então, o A55 acaba trazendo um resultado muito mais interessante. E assim como essa foto do McDonald's que vocês estão vendo aí à noite, que também ficou melhor no A55, as cores, a exposição. E aqui vale um parênteses. Para as fotos em modo noturno, aqui no A55, ele entrou automático. E algumas vezes, eu precisei ativar manualmente no M55. Eu cheguei a tirar a foto, galera, principalmente a selfie, eu já vou entrar nesse assunto, em que a exposição no modo noturno foi de 7 segundos. Se vocês já viram meus vídeos, sabem que eu tremo um pouco segurando o telefone. Imagina eu segurando o telefone assim, o M55, 7 segundos para tirar a foto. O resultado está aí na tela. Uma selfie meio tremida, eu achei que ela ficou com falta de nitidez. Claro, o ambiente é escuro demais, mas eu estava aí explorando o limite deles para ver como eles conseguiam. E eu consegui melhores cores, melhor tom de pele aqui no A55. nenhuma das fotos ficou excelente e são telefones intermediários. O desafio é grande nesse cenário, mas a do M55 realmente parece que falta foco, parece que falta nitidez, definição na foto. Não ficou bacana e esses 7 segundos para expor uma foto é óbvio que vai dar ruim. Quem tem a mão tão firme para segurar por todo esse tempo? Eu estou acostumado a usar outros telefones e ter 3, 4 segundos no modo noturno para expor mais tempo, para abrir mais o diafragma, entrar mais luz e assim conseguir entregar uma foto maior. Lembrando que a selfie do M55 é uma câmera que tem aqui na frente de 50 megapixels que une 4 pixels em 1 justamente para pegar mais luz. Mas eu não gostei muito do resultado nesse condição mais extrema que vocês estão vendo aí. Em outros sinais ele não saiu tão mal como essa foto que vocês estão vendo aí dos patinetes. Ele conseguiu já dar um resultado um pouco melhor, mas eu ainda gosto mais dos tons de cores da grama do A55. Então, de uma forma geral, quando eu analiso as fotos noturnas, na minha opinião, o A55 se saiu também melhor. Já em vídeo, ambos os celulares conseguem gravar em 4K a 30 frames tanto na câmera selfie quanto nas câmeras traseiras. Isso dá uma vantagem muito legal. Você pode gravar com a câmera principal, no meio do vídeo apertar o duas vezes para pegar o crop ali e dar aquele zoom de duas vezes ou até botar 0.5 vezes que é a grande angular e aí abrir mais. Eu notei que nisso o A55 também faz uma transição melhor. quando você muda para a câmera principal para o crop dela o balanço de branco o céu mantém o mesmo azul do céu. Quando você volta para a grande angular e abre mais o cenário você vê que dá uma travadinha e muda ali um pouquinho a cor mas tudo bem aqui fica aceitável no A55. No M55 eu não gostei muito do resultado quando você faz essa transição. Ele realmente ele dá um solavanco e você vê o céu trabalhando as cores para se ajustar. Não ficou muito legal. Tirando isso a câmera principal de ambos faz um trabalho legal só que ele trabalha diferente as cores. De novo aqui mais saturada cores mais vibrantes no M55 um pouco mais próximo do que os nossos olhos estão vendo. Ele não satura tanto as cores ficam um nível abaixo ali mas também a imagem fica muito boa. Então são duas possibilidades duas definições engraçado a Samsung definir dessa forma. Escolher que cada um tenha um padrão de cores uma forma de tratar mas de uma forma geral gostei gostei mais do A55 mas o M55 para o segmento intermediário também entrega um resultado bacana. Então é uma questão muito de gosto e isso eu sempre falo é muito diferente ver um vídeo do que ver pessoalmente no celular ir numa loja mexer brincar por mais que o vídeo te traga a minha impressão e o que eu estou gravando eu estou jogando no YouTube que está comprimindo tem que botar no Premiere então você vai ter uma mudança do que eu estou gravando e você está vendo e por mais que o Galaxy A55 tenha exatamente o mesmo conjunto de câmeras do A54 em teoria o M55 teve um downgrade do ano passado então nenhum deles teve uma grande evolução em frente ao ano passado mas aqui temos chips novos então toda a fotografia computacional do pós-processamento que o chip traz com o algoritmo foi melhor trabalhado aqui no Galaxy A55 então de uma forma geral eu gostei mais de vídeo e foto no A55 resumindo então o Galaxy A55 é melhor em foto é melhor em vídeo na minha opinião qual a sua? deixa nos comentários para resumir todo o assunto aqui M55 tem uma tela de 6.7 um pouco maior suporta um carregador de 45 watts e tem uma câmera selfie na frente de 50 megapixels já o A55 tem esse design mais premium com vidro e a lateral aqui em alumínio que parece aço escovado ele tem também proteção IP67 tem proteção tanto atrás quanto na tela Gorilla Glass Victus Plus ou seja só esses benefícios já seriam melhor mas tem uma câmera grande angular de 12 contra 8 tem uma câmera macro de 5 contra 2 são grandes vantagens além de ter um chip mais atual nos 1480 contra o Snapdragon 7 Gen 1 você pode preferir o Snapdragon cada um tem as suas preferências e claro outro fator importante é o preço desses dois telefones M55 chegou por 3.199 reais numa configuração de 8GB 256 de armazenamento já o A55 chegou por 3.000 reais 2.999 com a versão 8GB mas só 128 então se você quiser essa de 256 é 500 reais a mais então na mesma especificação a 55 300 reais mais caro mas esse aqui tem versões e opções 128 256 a verdade é que ambos já caíram o preço você encontra eles mais ou menos aí na faixa dos 2.500 reais e daqui a meses ambos vão estar abaixo dos 2.000 reais quando eles realmente se tornam muito interessantes então não tem muita diferença nesse quesito ambos vão se encontrar ali daqui a alguns meses na faixa dos 1.800 reais muito provavelmente enfim esse foi o meu resumo essa foi a minha comparação entre esses dois intermediários premium da Samsung vamos conversar ali nos comentários a gente troca uma ideia por ali espero que vocês tenham gostado nos vemos nas próximas até mais tchau tchau